Muito bem, nós aqui da reportagem da Rádio Najwa, estou aqui na Papanduva de Baixo, estou ao lado do vereador Marcos Vinícius dos Santos. Essa reunião com os pais de alunos é uma indicação em relação da educação envolvendo a comunidade Papanduva de Baixo e também Papua, vereador. Uma reunião muito importante, nós ficamos muito contentes, os pais preocupados com a educação. Isso nos deixou muito contentes, os pais nos convidando, nos chamando. Uma sexta-feira, quatro horas da tarde, mais de vinte pais aqui presentes, então foi bastante importante. E eles estão reivindicando porque eles não aceitam mais que a escola aqui no Papanduva seja multisseriada. Multisseriada em 2014, realmente os pais estão cobertos de razão, não tem nem fundamento. Papanduva de cima é uma localidade muito pujante, onde o pessoal produz muito, o povo trabalhador. A Papanduva de cima sempre foi referência. Não é possível que em 2014, Papanduva continue tendo escola multisseriada, sendo que aqui perto, no Papanduva de cima, nós temos uma escola que é modelo, com ensino fundamental, ensino médio, funcionando muito. Nós temos tantas pessoas daqui do Papanduva importantes. Nós tivemos agora uma menina do Papanduva que ganhou uma bolsa, foi o trabalho dela reconhecido na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de farmácia. Não é possível que aqui em Papanduva de Baixo continue tendo escola multisseriada. E também, né, vereador, a gente pode notar também o pedido, né, em relação também de uma nova escola. Além dessa nova escola, nós podemos ver ao nosso lado uma escola praticamente quase pronta, mas pena, que realmente está abandonada, e é o dinheiro público que foi aplicado e está abandonado. É, infelizmente isso acontece. A escola aqui é uma escola de madeira, uma escola com problemas estruturais bastante acentuados, e aí uma escola do lado, né, de material, uma escola aí que talvez teve algum problema, possivelmente teve algum problema. Uma escola pré-fabricada, mas uma escola grande, uma escola, né, que poderia ter sido feito algum jeito para que essa escola funcionasse. Não é possível isso. Agora a reivindicação de uma nova escola, e isso é um elefante branco, abandonado. Infelizmente, né, não temos dinheiro para muitas coisas e para deixar uma obra abandonada, temos. Eu penso que as pessoas devem ser responsabilizadas, as pessoas que fizeram isso, porque o dinheiro é público, é ardido, é doído, né, é pouco, a outra escola não sai, esta aqui, nesta condição, é um desmanto. Este foi o vereador professor Marques, para a Rádio da Joa, repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.